E aí, gente, tudo bom com vocês? Tô iniciando o vídeo de Matheus aqui, né? Porque ele tá dirigindo, mas ele tá aqui, ó. Então, gente, é... Essa é a primeira vez que Matheus tá pegando pista, assim, pra mais longe. E ele vai tá gravando, né? Vlogando pra vocês, depois ele vai tá falando com vocês como que ele tá se sentindo, né? Fazendo uma viagem, assim, pra longe. A gente vai falar muito que a gente tá dirigindo. Então, tem que tá atento à pista. Tá escrito. Então, ele vai... Vai tá falando um pouquinho, né? De como é a experiência. Porque a gente anda, assim, dentro da cidade, né? A gente anda dentro da cidade e não tá acostumado a sair, assim, pra fora. A gente vai fazer uma visita, né? A madrinha dele, né? Porque amanhã, domingo, é dia das mães. Então, a gente vai fazer uma visita a ela. A gente tá tomando todas as precauções. Tá usando máscara. A minha máscara tá aqui. Ele acabou de tirar dele, né? A gente tá dentro do carro, então não tem problema nenhum. Mas álcool em gel tá tudo aqui, né? A gente tá tomando as devidas de precauções, né? Que precisa pra poder evitar, né? Mas a gente tá aqui. E a gente vai... Ao longo do percurso aí, a gente tá gravando pra vocês. E depois ele vai estar falando aí com vocês qual é a experiência que ele tá tendo dirigindo, né? Mas é isso aí, gente. Então fica aí com um pouquinho aí da viagem, da nossa viagem. A gente tá gravando pra vocês. 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 E aí, gente? Agora sou eu que tô no comando da câmera. Rapaz, foi tenso, assim. Tipo assim, primeira vez viajando. Não é que foi tenso, assim. Foi preocupante porque é a primeira vez. Então eu fiquei um pouco nervoso, assim, fiquei mais preocupado agora. O mais preocupante agora é chegar perto, onde é que é o lugar onde a gente vai. Uma sugeririnha na câmera aqui. Uma sugerinha na câmera aqui. E o mais preocupante foi isso. Mas tirando isso, tudo certo. A viagem deu tudo certo, graças a Deus. Conseguimos chegar. Só estamos aguardando a nossa escolta. A nossa escolta em termos. A nossa... O nosso guia, né? Porque a gente tá aqui onde a gente tá. Eu não sei andar muito bem. Eu não lembro que faz muito tempo. Eu era pequeno. Eu era pequeno não. Eu era mais... Você vinha de ônibus? Eu vinha mais de ônibus. Então eu não tinha tanta visão, assim. E agora a primeira oportunidade eu tava vindo pra cá de carro. Então isso pra mim foi... É uma coisa bem emocionante. Bem chocante ao mesmo tempo. E o coração tá assim, ó. Mas tirando isso, tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Nós estamos conseguindo fazer a nossa viagem. Eu tô aqui olhando, gente. Acho que eu tô esperando pra ver se eu encontro algum... Encontro algum... Meu... Minha madrinha por ali. Que ela... Que eu tô indo lá na casa dela. E... Tô vendo se ela passa ali de carro, ali. Pra poder guiar a gente. Então... O que que eu... O que que eu consegui achar dessa viagem até agora? Muito massa. Tem uma parte da estrada que é meio... Meio não. Completamente buracada. Vamos botar assim. Olha na câmera. Tem uma parte que é completamente esburacada e... Sinceramente, eu fiquei meio preocupado assim. Eu tava andando rápido ou então se eu tava andando muito devagar pra poder não danificar o carro também. Mas é... É complicado. É complicado. Você não pode andar muito devagar. Senão o pessoal vai ficar buzinando na tua frente. Você não pode andar muito devagar. Senão o pessoal vai ficar buzinando na tua frente. Acertou, miserável. Você não pode ir muito... Muito... Muito rápido. Senão os buracos... Os relevos acabam destruindo o teu carro. É verdade. Aí eu fico naquela. O que que eu faço? Mas tirando todo esse nervosismo, toda essa... Essa parte... Eu tô tranquilo. Graças a Deus. Deu tudo certo. Tá dando tudo certo. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Não problema técnico aqui, ó. Tá atrapalhando o vídeo. Mas tirando... Mas tirando essa parte, tudo... Deu tudo certo. E aí, filho? O que que você tá achando dessa... Da sua primeira viagem de carro comigo? Tá bom. Tá bom? É, ué. Dois mil anos depois. Eu tô aqui de olho aqui pra ver se o cara... O cara não bate no meu carro. O Paraná. Calma aí, eu vou... O Paraná. É, o Paraná... O Paraná pode ligar. Tamo aqui na guarda aqui, rapidinho. Aguardando aqui. E... E é isso, gente. Mais tarde eu volto com vocês no vlog. Quando a gente chegar... Definitivamente a gente chegar lá no local. Eu vou voltar com vocês no vlog. E... E é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Desde já agradecendo. Valeu. Me abraço. Até daqui a pouco. Essa mãozinha, Matheus, olha. Ela tá com vergonha de mim, gente? Será que ela tá com vergonha de mim? O que ele trouxe pra você? Vamos. Vamos, me ajuda a achar. Mari. Me ajuda a achar. Tem um presente pra você antes do velotró. Antes de você saber o que aconteceu com o seu velotró. É, vamos achar. Tem um presentezinho pra você. Será que você consegue achar? Vamos procurar. Vamos procurar comigo. A mamãe não vai te tirar da copa. Vamos procurar? Vamos procurar o presente. Vamos. Você achou alguma coisa? Vamos. Ih. Tá com vergonha de mim, rapaz? Vamos procurar o presente. Vamos. Olha pro lado. Olha pro lado. Olha pro outro. Eu vou achar primeiro. Ó, quem achar primeiro o presente de Maria vai ficar com ele, hein? Maria, eu tô do lado de cá. Eu tô do lado de cá. Eu tô do lado de cá. Rapaz, tô vendo uma coisa diferente ali debaixo da escada. O que será que é, hein? O que será que é, hein? Tem uma coisa diferente debaixo da escada. Olha, eu vou fazer cosquinha, hein? Só olhar. Só olhar. Mamãe, eu vou te deixar, não. Só olhar. Ih. Vai gostar. Só olhar. Vamos. Vamos mostrar isso, hein? Puxa, puxa. Ih, tá de tempo. Puxa, 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 puxa. Ih, rapaz. É do seu tamanho. É do seu tamanho, viu? Do seu tamanho! Do seu tamanho! Pronto! Vamos pegar? Me ajuda, ajuda a mamãe! Como você está aqui? Ajuda a mamãe! Ajuda! Ajuda a mamãe! Aqui, ajuda! Ajuda! Ó, ajuda! Ih, meu Deus! Que vergonha é essa? Olha só! Está com vergonha? Por que você não tem vergonha de nada? Você está com vergonha do seu irmãozinho? Vamos sentar aqui? Mamãe vai sentar perto de você. Vou sentar. Ei, vamos sentar. Ele não está olhando, não. Eu estou olhando, não. Não, estou olhando para o outro lado. Olha só. Estou olhando para o outro lado. Vamos só abrir? Vamos abrir? Tem certeza que você não quer abrir? É, eu vou pegar para mim. Tem certeza que você não quer abrir o presente? Olha, o presente é grandão, hein? Mas aqui só olha. Abre para ela, Marcelo. Abre para ela, para ver se ela vai se animar. Eu vou gostar. Será que... Vamos olhar para cá. Vem, papai. Abre também, ó. Papai também está vindo. Vai lá, Alexandre. Ajuda ela lá. Mamãe não sabe. Aqui, Maria. Vamos olhar. Você vai deixar seu pai abrir? Olha, olha. Não tem ninguém que não só olha. Só olha. Aqui, Maria. Olha, olha. Puxa, puxa. Puxa. Olha, mãe. Tá rindo, né? Aperta aí no meio. Ela fala, Maria. Tô tímico, 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 tô tímico. Ela fala. Nossa, que linda. Ai, eu quero pra mim. Vamos passear. Puxa, aperta aqui pra ver o que fala mais. Olha que seu irmão te deu, olha. Vamos, aperta aqui. Não, você apertou. Ai, eu vou levar ela pra passear. Ah, igual você fala. Vamos no parquinho. Ai, eu vou levar, menino. Eu já falo. Aqui você não rola. Por isso que eu falo que ela não tem interessante. E aí, galera. Passando aqui pra poder encerrar esse vídeo. Vou dividir esse vídeo em duas partes pra poder não ficar muito grande. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. A parte 2 já vai sair. Valeu. Aquele abraço e fui. Tchau. Tchau. Tchau.